beleza pessoal só vou dar uma dica pra vocês aqui pra quem tem o tacaminho ou qualquer tipo de violão é isso é um tacaminho jumbo 523 tá e g523 e o que acontece no meu violão é o que acontece com outros violões também é quebrou a tarraxa e eu entrei no mercado livre comprei a tarraxa perguntei para o vendedor se servia falou que servia e de fato qualquer tarraxa serve em qualquer violão porém tem um detalhe é o parafuso que vem original ele vem aqui ó bem certinho que ele já vem certinho e o que você compra nunca vai bater a furagem eu teria que fazer outro furo eu não queria fazer outro furo ó mas o furo do lado dele não é legal né que eu fiz eu comprei um jogo de tarraxa antes disso eu não sabia comprei um jogo de tarrax cheguei coloquei e foi poxa mano tem que furar de novo devolvi é que o violão vai puxar e agora como é que eu faço pra conseguir eu procurei procurei não tem pra vender né e se tiver também é bem caro se o cara estiver vendendo alguma coisa mas mas não tem é aí eu vi na internet que no youtube que o cara também tem como tirar essa tampinha aqui aí eu tive idéia depois de devolvido a o jogo foi poxa se eu tirar essa tampinha eu vou comprar outro jogo que aí você vai ter que comprar um jogo mesmo e vou usar então somente o pivôzinho que vai dentro então assim eu fiz então eu vou agora desmontar a esse aqui que chegou e vou usar só o pivôzinho que está aqui dentro porque o que quebrou foi é a peça que pega aqui para poder rodar a corda não foi essa aqui mas qualquer uma das duas qualquer uma das duas que tivesse trocado era só tirar essa tampinha porque dispara a fuda e solta essa e solta essa tá bom então uma dica aí eu vou soltar agora depois de pronto eu mostro como é que estava dar um pausa no vídeo tá bom e fica a dica aí para todo mundo para quem não quiser estragar furar fazer outro furar acho que não é bom né manter sempre original vinho tá bom eu vou dar uma pausa aqui depois mostro para vocês valeu é bom galera agora tá pronto o violão eu já troquei troquei a tarraxa essa aqui ó eu coloquei também o breno tudo certinho que vocês podem ver a única coisa que mudou ficou um pouquinho para fora aqui porque isso aqui é um pouquinho é tem um tipo uma saliencinha mas dá para levar depois quando tiver com tempo eu vou levar no torneio só para ele dar uma gastadinha jogar para dentro de novo e também aqui a tarraxa a pode ver que tem uma diferença muito pouca mas por quê porque esse aqui como ele não subiu ele deu a diferença mas são coisas boba que eu posso tirar depois levar para um torneio briga dar uma gastadinha lá para que se suba suba e aqui também dá uma ajeitadinha aqui por dentro e pôr de volta vai ficar original legalzinho perfeito detalhe eu fui batendo batendo eu bati primeiro daqui depois eu percebi que batendo de lado assim na madeira eu coloquei um fone de ouvido e aí eu ia acompanhando o ritmo da música né batendo de lado aqui ele soltou mais fácil não tá caminho foi mais fácil soltar do que esse percebo que eu comprei mercado livre mas tá aqui ó ó o verão tá perfeito funcionando então fica a dica aí para vocês tá bom ficou da hora perfeitinho Sem um furo a mais Valeu gente, um abraço e fica com Deus